Fala aí galerinha do canal Jefferson TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol pra vocês, mas antes de começar o vídeo, galera, peço a vocês que curta o vídeo, comente o vídeo e compartilhe o vídeo, e se inscreva-se no canal, vamos tentar pegar 80 mil inscritos nesse ano de 2024, o conto que eu ajude vocês, e agora sem enrolação, vamos para o vídeo, galera, veja a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2024, sexta rodada, lembrando galera, a classificação atualizada após os jogos das 16 horas desse sábado, dia 11 de maio de 2024, a atualização após os jogos das 16 horas desse sábado, dia 11 de maio de 2024, 50 em 2014, esse é o Maracanã no Rio de Janeiro, noite no Rio, a classificação de momento do Brasileirão, o Flamengo dorme na liderança, 11 pontos em 6 jogos com 3 vitórias, depois temos Atlético Paranaense, Bahia, Botafogo, fechando o G4, o Atlético Mineiro tem 9, Red Bull Bragantino 9, Palmeiras 8, São Paulo Internacional Cruzeiro, fechando a primeira página com 7 pontos, Internacional Cruzeiro com 4 jogos, depois temos Grêmio com 4 jogos, Grêmio não vai jogar tão cedo, Fortaleza, Criciúma, Juventude, que também não joga tão cedo, Corinthians com 5 pontos em 6 jogos, Fluminense com 5 em 5 jogos, depois temos Vasco, Vitória e Atlético Uniense em Cuiabá. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, foi bom demais, jogo bombou, jogo animado, eu estive com o Léo Carmona, com o Paulo Nunes, com o Lívia Laranjeira, com o Denise e Tomás Bastos e mais! Galera, vamos voltar no Troca de Passes do Sport TV, bom demais! Fala aí galerinha, se vocês gostaram do vídeo, deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam e comente aí, se o time está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro Série A 2024 até o momento, comente quantos pontos o seu time está fazendo até o momento, eu estarei lendo todos os comentários e respondendo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar o vídeo, isso ajuda bastante o crescimento do canal Jafão TV, e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo, tchau, obrigado! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!